E hoje estamos aqui no estúdio João Franco e uma dica muito especial para você que está programando as suas férias. Você vai ficar uns 10, 15 dias viajando e o cuidado com seus cabelos. Então quais são os serviços, Bruno, que esse tipo de público encontra aqui no estúdio João Franco? Para esse público que vai estar viajando, tirando umas férias, curtindo muito a água do mar, piscinas, o cloro também. Vários tipos de agressões do cabelo, a gente tem um tratamento específico pré e pós férias. Então a gente vai fazer uma análise do fio, ver o que está precisando ser tratado. Vamos fazer todo um protocolo de atendimento antes e depois corte as férias tranquilamente com o cabelo saudável. Quando voltar, a gente faz o tratamento pós para finalizar e fechar e começar o ano com cabelo saudável e nutrido. É isso mesmo, gente. É muito importante você fazer esse tratamento preventivo para dar força para a sua fibra capilar, para ela suportar todas essas agressões do dia a dia. Qual que é o endereço aqui do João Franco? É a Avenida Paulo Facine, 1547 e o telefone é 2441-1018. É isso mesmo, vem para cá.